Este é o primeiro passo para uma carreira no mundo do cinema. Um cientista português foi premiado em Londres pelo trabalho que está a realizar em Évora, onde dá aulas na Universidade. Miguel Araújo está a estudar o impacto das alterações climáticas no meio aquático. São 32 charcas instaladas na herdada experimental da Mitra, em Évora, e outras tantas em mais cinco localidades com diferentes ambientes climáticos já em Portugal e em Espanha. No fundo, é a maior experiência feita em biogeografia nos tempos recentes, onde se controla todo o ambiente. O que nós pretendemos é estudar a dinâmica dos ecossistemas aquáticos face às alterações globais, em particular ao aquecimento climático. Em cada charca haverá um mundo de pequenos organismos que se relacionarão entre si. Desde algas, bactérias e vírus e a macroinvertebrados. Portanto, escolhemos aqui peixes e anfíbios. Mas tudo o que está abaixo da carocha de água, nós vamos estudar. E vamos estudar as dinâmicas que existem nos ecossistemas, quem come o quê. Miguel Araújo é professor convidado na Universidade de Évora, mas trabalha no Museu de História Natural de Madrid e também leciona no Imperial College de Londres. Em 2013, foi distinguido com o prémio da Sociedade Internacional de Biogeografia. Já este ano recebeu 50 mil libras de financiamento dos prémios Wolfson. Isto é um financiamento da Royal Society, da Wolfson Foundation, e o que eles pretendem é atrair os melhores investigadores, que estão espalhados pelo mundo inteiro, atraí-los para o Venmo Unido e tentar retê-los. Há cerca de 15 anos, estuda os impactos das alterações climáticas na biodiversidade. Na Europa existe uma tendência clara de deslocação para o norte de muitas espécies e também em altitude. Portanto, isto está documentado amplamente. E depois há uma outra área de investigação, que é onde eu trabalho mais, que é na área do desenvolvimento de modelos de previsão de impactos na distribuição das espécies. Nós partimos de um ponto de partida que é o que se está a observar atualmente e tentamos projetar isso no futuro. Considera que Portugal não pode deixar de investir em ciência fundamental e que é a curiosidade e não o retorno económico que deve ser o estímulo para fazer ciência. É dessa investigação que podem sair os grandes breakthroughs, as grandes novidades que podem alterar a economia de um país. Ora, se uma pequena economia apenas se preocupa na tradução da ciência para aplicações e não gera ela a própria ciência, está sempre em desvantagem face às grandes economias que geram essa ciência. A viver no estrangeiro há mais de 10 anos, o regresso ao país não está nos planos deste cientista que se apresenta como um híbrido entre o biólogo e o geógrafo. Agora, agora. Agora.